Bom, é bem, comecei errado né, é assim mesmo, é bom dia, tarde e noite, é mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, sou eu o Kai, o vídeo de hoje é FD, é um debate tá, um debate anime de temporada, temporada passada que é a temporada de outono né, outono, 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 e o anime da vez é esse tal de Dead One, Dead Play, né, é um anime que eu vou fazer review dele porque eu não queria fazer review de outros animes tipo Dr. Stone que eu acho zoado de fazer review, Goblin Slayer também não tô muito afim de fazer review, então vou por os que eu tenho mais gosto, mais afinidade, mais carisma, eu tô mais vinculado, achei mais bacana, e aí é um pouco estranho falar que Dead One, Dead Play é um anime carismático ou com mais qualidade, porque ele não é necessariamente bom, ele é um anime lento, ele desdobra o mistério de maneira muito lenta, o que gera em você muita pouca compreensão do que diabos tá acontecendo, né, você precisa saber que é um isekai, é um isekai de um grande vilão, né, que morreu, chamado mestre dos mortos, alguma coisa assim, cabane alguma coisa, ele é o mestre da... tem um nome especifico que eles dão pra ele, é o deus dos cadáveres, alguma coisa do gênero deus dos cadáveres, ele incorpora um corpo de um moleque que acabou de morrer, ele mantém o corpo vivo, ele, como ele é um mestre necromancer, ele controla almas e, enfim, cadáveres, e ele gerencia a alma do menino que ele tá emprestando o corpo depois que ele gerencia a alma do menino e deixa a alma num bonequinho ali de pelúcia, né, como se fosse um receptáculo, ele continua usando o corpo do menino pra entender que diabos aconteceu, né, já que ele reencarnou o interessante desse isekai é exatamente isso, porque é a reencarnação de um deus necromancer ou seja, alguém que lida com reencarnação e almas reencarnando essa é uma sacada legal, tá aí ele mexe com mana, só que a mana do mundo dele é diferente da mana que tem no mundo do isekai que ele reencarna então pra ele usar magia, ele precisa de energia específica, energia da morte, energia dos fantasmas, isso também é interessante só que durante o anime começa a ficar um tanto estranho como ele consegue energia, mas depois fica um pouco, bem, eles dão umas aceitas ali, né um dos modos de conseguir mana é através de cristais e pedras preciosas que tem ali uma estrutura e tem um tipo de acúmulo, né, como se fosse uma pedra que absorve energia e vai acumulando energia em mana, né toda pedra preciosa, clichê, esmeralda, diamante, vai absorvendo energia você pode queimar a pedra e tornar isso em mana, aí é um dos macetes da energia dele usar energia no mundo, né porque tem pouca mana no mundo aí tem outros esquemas extremamente misteriosos, que por exemplo, a energia da... elemental energia elemental é diferente da magia dele, energia elemental é outro tipo de mistério como Deadmon Deadplay é um anime estritamente lento e bastante gradativo e pincelado e com muitos elementos necessários de explicação que não são explicitados 100% porque ele precisa manter o mistério, não pode jogar tudo na mesa eu não entendo direito o anime, tá, eu não entendo direito como é que funciona a energia dos elementais, eu não entendo direito como é que funciona a conexão do mundo dois Sekai onde ele tá agora, que é o mundo humano, com o mundo outro, de onde ele veio tem outros habitantes também que podem não ter vindo diretamente do mundo dele, mas tem conexão com o mundo de onde ele veio tipo, a família, que é o grande vilão ali, que são... o que é o nome deles, né é Kumbi alguma coisa, deixa eu ver, vou gravar a tela também pra vocês aqui, peraí cara, ah, é Kumbi, eu não lembro o nome da família, que é do vilão principal, que é... nem tá aqui o vilão principal, cara de tudo modo, que é o vilão que tem várias organizações no mundo também, organizações mafiosas é meio como se fosse aquele anime lá do... eu acho que é o nome do anime... sei lá, um durarará, uma espécie de, talvez, aqui do mesmo autor durarará, esse aqui e aquele outro que é do mesmo autor também, que é muito bom, que eu esqueci o nome agora, enfim várias pegadas da mesma origem, né desculpa, eu esqueço o nome das pessoas, cara, é foda de lembrar deixa eu ver qual é o autor, não tem o autor aqui, né pegar a origem pra ver se eu pego o autor, pra pegar a obra que ele fez e lembrar as obras dele, porque é intrincado, né é esse tal Narita Ryoko então ele fez bacano, lembrei, bacano, tá aqui, bacano então ele fez bacano, tem durarará, tem durarará de novo, durarará de novo, Dead Demon Dead Play, bacano de novo é... e entre outras coisas, mas... é... de todo modo, ele é durarará e bacano que é a mesma vibe mesmo, é mistério ambos, né, é... várias organizações paralelas ali que funcionam de maneira bastante... é... particular e... é uma coisa meio desorganizada, meio bagunçada você vai entendendo no decorrer dos desdobrar da história no bacano e no durarará, pelo menos eu sei que é isso durarará eu não vi, bacana, eu vi e você vai pegando as lógicas das organizações, da máfia, dos setores e nos esquemas tudo no decorrer do anime Dead Demon Dead Play ainda não apresentou o cenário o que você sabe é que tem algumas organizações mafiosas ali tem a organização da polícia também a polícia é representada pelo Arasse e pelo Loirinho que não tá aqui é... tem alguns vilões que são tipo de vilões especiais como no caso Solitário, o Solitário que é o Tena e tem também outros vilões que são como o Lemingo também, que é importante entre outras coisas e daí tem esses setores ali, tipo o... o inseto baforador de fogo o que é um inseto baforador de fogo? tem uma espécie de mitologia interna a esse personagem, que é o inseto baforador de fogo ele é como se fosse uma entidade centenária não milenar, mas de vários e vários anos e transmite o poder e a ideologia dele para as próximas gerações através de um mecanismo que eu não entendi direito, porque eu esqueci eu entendi no anime depois, eu esqueci, acontece e aí tem o esquema dele também, tem uma missão específica ali com o Sabaramondi, lembrei com o Sabaramondi, que é o grande oponente dele e o Sabaramondi nada mais é a documentidade que veio do mundo originário do nosso protagonista que é o... o deus dos cadáveres e esse Sabaramondi, ele tem uma espécie de reencarnação de poderes junto ao mundo real do Isekai dentre esses... reencarnação tem um dos caras que ardem uns poderes ali extremamente interessantes que ele vai desenvolver no último arco da segunda temporada que é esse vilão de cabelo ruivo aqui, tá? ele é importante também e aí vai desbravando o cenário, tanto do mundo da onde veio o... o mestre dos cadáveres, o deus dos cadáveres quanto do mundo atual, junto às dinâmicas da polícia, do crime organizado as dinâmicas das pessoas são tipo o lemingo tipo solitária ou solitária, alguma coisa assim que é... aliás, ele não tem poder nenhum, ele é pura magia e é magia... não magia mágica magia de... ilusionismo, né? isso é interessante os personagens são carismáticos os protagonistas são carismáticos, os poderes são interessantes essa aqui é a... a mina que vira um zumbi, né? e depois ela vai virar um vampiro ela vai evoluindo de estamento, né? ela vai ganhando poderes de morto-vivo avançados ela é uma serva do... do deus dos cadáveres e mano é imersivo é lento é agradável quando ele tiver aberto o cenário e ele vai abrir o cenário e os mistérios e amarrar as pontas e dar os desfechos ali das intenções, dos interesses de cada personagem das organizações as interconexões os desfechos vai ser bem satisfatório eu prevejo um futuro tanto quanto bacana quanto durarará satisfatório pra Deadmon Deadplay eu não sei se a obra já acabou a obra original eu sei que o anime ele é difícil porque ele é difícil? exatamente porque ele é lento ele é truncado tá em andamento ainda desde 2017 durarará já acabou, né? deixa eu ver se durarará já acabou vou pegar o autor aqui pra ver durarará e bacana nossa, a Moro tá incomodando hoje pelo amor de Deus vamos lá bacana bacana eu sei que acabou tem aqui o anime era o mangá não era o adaptação história original é uma light novel nem é mangá 13 volumes e aí no caso de no caso de bacano também tem TV aqui aí vamos ver a adaptação também no caso de bacana é light novel também 22 volumes e vamos pegar então o Deadmon Deadplay que tem o anime aqui mas eu não quero anime eu quero a obra original a obra original que tem andamento é um mangá então ao contrário de bacana e durarará que é novel light novel que é texto aqui é mangá mangá tem suas peculiaridades no caso a obra mais antiga talvez ou durarará acabou em 2014 ou seja até acabou faz pouco tempo bacano também apesar do anime ser antigo não deve ter adaptado a light novel inteira provavelmente então adapta só uns arcos ali e acabou em 2016 então temos esse esquema aqui temos duas light novels de 2016 e aí temos de 2017 em diante o nosso querido mangá aí é mangá mesmo do Deadmon Deadplay como o autor não desenhista aparentemente ele não faz arte ele é apenas o autor o Hyogo Narita então as obras ele gira em torno desse tipo de mistério aliás elas são muito parecidas nesse sentido eu acho Deadmon Deadplay carismático eu acho os personagens funcionais e eu acho a saga ali de mistério interessante mas é mediano não é ó o grande a obra ele vai desdobrando lentamente ele vai montando o cenário eu acho bacana o mais interessante o durarará eu não vi bacana eu acho muito muito bom tá acho bacana o durarará tem uma nota alta também mas bacana como obra eu acho mais estruturado mais encorpado Deadmon Deadplay pende pro shonen tanto que é mangá né Light Novel pode tender mais pro seinen e Deadmon Deadplay tende mais pro shonen né enfim eu queria falar desse anime mais pra recomendar não que eu tenha muito sobre o que falar do anime é um anime bastante entrincado com lutas um tanto estranhas em certo sentido tá os poderes dos vilões a personalidade dos vilões aquele charlatanismo típico de anime assim que tem um outro também que é igualzinho assim que eu vou pegar o nome que eu sempre esqueço que é um anime que eu não vi inteiro porque o Fon Sober para lançar eu vi a primeira temporada se eu não me engano olha lá ele tá aqui na minha lista de animes pendentes não vistos que eu baixo mas não vejo tá e o nome dele é Bungo Stray Dogs Bungo Stray Dogs é o mesmo tipo de cenário confuso multifacetado de mistério e ao mesmo tempo bastante complicado é a mesma coisa daquele outro anime recente que lançou aí que era do do Vanitas Vanitas Descartes é a mesma lógica tá que Bungo Stray Dogs e que também por tabela esse tipo de anime aqui que é parecido também com Jormungound Jormungound é um outro anime que também tem essa mesma vibe de mistério bagunçado pouco claro que vai se desdobrando lento e gradualmente e apresentando o cenário então é meio que um estilo de anime que me incomoda um pouco porque ele é mais complicado de fazer um panorama uma perspectiva mais ampla e aí quando eu vou falar do anime fica tudo bagunçado o que eu estou fazendo agora né o que eu posso dizer é que eu acho o anime interessante tem protagonistas interessantes e vilões interessantes eu gosto bastante do solitário solitário é bem legal por causa que ele é zonista e tal tem personagens que você não tem nenhuma ideia o que é ainda como o lemingo o lemingo você não sabe o que é ainda o inseto baforador de fogo você agora já sabe na segunda temporada o que ele é mas eu particularmente esqueci detalhes sobre a história dele sobre a estrutura dele da missão dele o sabaramonde por sua vez está começando a encorpar né que é aquele esquema de uma organização que vem do outro mundo por tabela e tem toda uma mistura dos dois mundos e tem a ver com o deus dos cadáveres que ele vai reorganizar a dinâmica de interação dos dois mundos junto com a organização mafiosa do país ali da situação ali a polícia também e os assassinatos entre outras coisas é a mágica junto ao mundo suburbano periférico mafioso tá de crime organizado e misturado com o mundo de Sekai né e a transmissão do mundo de Sekai para o mundo humano é original porque ele está em conexão não é que nem você pegar um mundo onde o mundo original é abandonado e dropado e dane-se não aqui o mundo original que é o mundo nele veio é fundamental para a história onde está inserido o mundo onde está inserido o protagonista é que nem de Jimon Jimon também o mundo originário e o mundo de Sekai fazem contatos são sincronizados aqui é a mesma coisa o mundo original do protagonista que no caso é o mundo mágico e o mundo humano é sincronizado então isso é interessante ao contrário de outros Sekais que simplesmente ignoram que o mundo original existe e é apenas o mundo da magia e da fantasia que importa então isso é legal e vai desenvolvendo logicamente a conexão entre os dois mundos esse aqui é um dos vilões ele é um humano mas ele é um cara mafioso tipicamente mafioso tipicamente torturador ele faz umas coisas legais com um dos protagonistas que é o cara que sofre pra caramba nesse arco que é o Takumi o Takumi é um hacker é um TI não tem nenhum destaque grandioso ele tá ali junto a máfia ele trabalha em grande parceria com a Lisa e é uma espécie de sei lá é não sei se ele é mafiosa mafiosa mas ela tem ali uma organização que se protege a armada mercenária mas ela tá vinculada ao ramo hoteleiro de hotelagem em hotéis e tem o Lei Shaoyu que é o segurança da da irmã do corpo original desse aqui com esse nome né ele protege a Saio que é a irmã dele do corpo original dele né do corpo do cabaneiro do mestre dos cadáveres ela tá grávida ali tá engordando se você pegar do cria ferrou enfim ela geralmente é muito magro mas enfim aí o ponto é como toda essa organização a família mafiosa do Q ele no caso o Lei o segurança apenas mas tem a ver com a família original do corpo que eu esqueci de quem é o corpo o corpo do bichinho de estimação dele lá da cara esqueci o nome do original do personagem ele pega o corpo emprestado mas tem a ver também com a família dele com a máfia com o estrodo da máfia relacionado à família dele entre outras coisas também é o Polka caramba tá aqui do lado o Polka o Polka e a Sayo que são irmãos né e a família deles ia ver com com seguranças e outras coisas que é uma coisa que tá bastante confusa ainda e as organizações múltiplas da máfia interagindo umas com as outras e junto ao destaque do protagonismo no caso do Deus dos Cadáveres que tá ocupando emprestando o corpo do Polka-Chunk tá e é isso cara é bastante diversificado de multifacetado esse anime ele é agradável eu acho bastante carismático os poderes são interessantes as lutas são relativamente interessantes ele não é tão sombrio quanto eu queria que fosse infelizmente ele tem um humor legal mas não tem uma parte mais sem nem mais densa mais dark tão funcional tá ele é bastante fantasia na verdade né o anime mais fantástico 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 fantasia apesar de infelizmente também mesmo sendo fantasia ele não ser a fantasia muito ele é muito misterioso pra uma fantasia a fantasia tem que ser mais aberta em geral né ele é bastante intrincado né por assim dizer então eu fiz review dele ruim mesmo review ruim porque eu sei que tá ruim é bugado mas pra recomendar e não que eu tenha um grande entendimento da obra é mais que a obra vale a pena ela é de um autor interessante com ideias interessantes com uma perspectiva bacana eu não vi durarará mas eu sei que durarará é bom tá eu tenho que ver tá aqui no HD bacana é fenomenal e esse aqui Dead Moon Dead Play segue a mesma sincronia a mesma potência a mesma o mesmo poder de entrega de uma obra interessante por assim dizer e por causa dos elementos serem multifacetados e interconectados quando isso aqui abrir o cenário e explicar tudo e tiver tudo arredondado e todas as pontas conectadas vai ser ótimo entendeu mas tem que amadurecer até lá né e tem um mistério sendo desenvolvido mas quando tiver tudo amarrado apesar de ser uma coisa bastante pouco intensa e pouco potente e pouco épica não tem epicidade sabe não é que nem um Fat Stay ou que nem um Karanokyo Kai que tem um épico tá não tem essa epicidade essa grande eloquência até megalomania de Shonen ou de Shonen de Issekai né ele é mais singelo ele é mais slice of life nesse sentido mas tudo bem até aí de boas tá mas ele não tem essa pegada que dobra e triplica aposta emoção na flor da pele é uma coisa mais de boas mais tranquila mais aventura que nem bacana que nem durará também a mesma vibe então é isso obrigado pela presença aí quem viu essa bodega desculpa o review tá torto pra caramba desculpa as perdidas que eu dei no caminho perdi bastante dessa vez é que esse anime eu não sei muito como falar dele porque ele é bastante multifacetado ele exige bastante concentração e você tá focado pra entender as conexões as amarras e tal explicar tudinho só que eu tô com pouca vontade de ficar pensando sobre o assunto e rever o episódio então não peguei muita coisa então tô bem nas coxas de qualquer jeito tá mas é mais pra pontuar mesmo tá e aí da próxima vez o anime que é um pouco mais amarradinho um pouco mais fácil de explicar então falows aí até a próxima e brigadão quem viu isso quem é louco de vez até mais aí alonso